Bom, companheiros, última análise do ano. Então vamos aproveitar para fazer um pouco um balanço do ano e comentar algumas coisas que aconteceram aí durante a semana que são muito interessantes. Se nós vamos fazer um... o balanço do ano, ele aparece se nós tomarmos a situação política, não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista internacional, ele aparece como sendo extremamente contraditório. Acho que nós temos que explicar isso aí primeiro, desfazer o que pode ser uma confusão. Do ponto de vista internacional, o ano de 1917 foi marcado um aprofundamento da desagregação dos regimes imperialistas ditos democráticos. Aqui cabe uma explicação que parece importante, que é o seguinte. O imperialismo, de um modo geral, ele procura assentar a sua dominação, essa sua política, digamos assim, preferencial, em regimes de tipo parlamentar, democráticos, vamos dizer assim, entre aspas. Esses regimes, eles têm a vantagem de acomodar a luta de interesses no marco de um organismo deliberativo, eleitoral, que é o parlamento. processar a renovação das autoridades públicas por meio de eleições periódicas, o que permite contornar o desgaste provocado por determinadas políticas. Quer dizer, esse tipo de regime, ele tem uma série de vantagens para o imperialismo. É logicamente que, nós não vamos discutir aqui, mas é evidente que esse tipo de regime, ele tem sofrido, ele sofreu no século XX, uma profunda limitação no que diz respeito à efetiva participação popular. Não vamos entrar aqui no mérito disso, vamos simplesmente assinalar esse fato. Bom, à medida que esses regimes entram em crise, nós estamos vendo aí a desagregação do regime imperialista e a crise do regime imperialista. Bom, nós tivemos nesse sentido aí inúmeros fatos importantes, que estão, numa certa medida, associados com o crescimento da extrema-direita europeia. Nós vimos, por exemplo, a chegada da extrema-direita ao governo na Áustria, agora recentemente, que é um sinal gravíssimo de decomposição do regime dito democrático, eu falei sobre isso na semana passada, indica claramente como os governantes ditos democráticos, conservadores neoliberais, eles atuam como uma escada, como um trampolim para a ascensão da extrema-direita. Porque, logicamente, a burguesia tem consciência de que, à medida que fracassa o regime de arbitragem por meio do parlamento, vai ser necessário um regime duro contra as massas. Também é uma política burguesa, embora seja uma política burguesa de crise, na maioria dos casos. Nós vimos aí o problema do Brexit, nós vimos aí a crise total na Cataluña, e nós vimos a eleição nos Estados Unidos, onde os ditos democratas perderam também o controle do regime político para uma pessoa, em grande medida, de fora do regime, e também muito ligada à extrema-direita norte-americana, que tem sido um fator permanente de crise, tanto na política interna como na política externa norte-americana. Então, nós temos aí, temos a Alemanha, principal país da Europa, que até agora não conseguiu formar um governo depois da eleição. A imprensa internacional comemorou a vitória da Angela Merkel como sendo uma grande vitória da democracia. No entanto, a vitória revelou-se uma... foi se transformando, melhor dizendo, gradativamente numa crise. Agora, ou a social-democracia dá apoio a um governo conservador, já em grande medida falido, ou deixa de ser oposição a esse regime, e abre caminho para, numa eleição posterior, um crescimento muito grande da extrema-direita alemã, ou eles chamam novas eleições e vão ter um crescimento menor, mas também importante, da extrema-direita já nas eleições imediatas. Então, dá para perceber que a fragilidade dessas vitórias, o mesmo raciocínio se aplica ao que aconteceu na França. A vitória francesa foi apontada como sendo um ponto de inflexão, um ponto de virada, na disputa eleitoral dos partidos ditos democráticos contra a extrema-direita. Nós estamos vendo agora que, na realidade, não se trata disso, que apenas os partidos mais ligados diretamente aos interesses do capital financeiro internacional, do imperialismo, conseguiram manter a cabeça fora d'água, quer dizer, conseguiram um curto período para respirar e tentar se recompor, mas essa recomposição não parece estar à vista. Então, quer dizer, nós temos aí, em escala internacional, uma crise de grandes proporções que se aprofunda cada vez mais para o imperialismo. O ponto mais importante dessa crise, nós temos que assinalar aqui, porque é uma situação que deve ser acompanhada por todos que se preocupam com o andamento da situação política, que é o caso da Inglaterra. Na Inglaterra, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, declarou que dentro de 12 meses ele vai ser primeiro-ministro na Inglaterra. O governo conservador, de fato, está botando a língua para fora, não quer chamar eleições de jeito nenhum, apesar das dificuldades, dificuldades, inclusive, de manter o governo funcionando, porque a coligação que foi formada para dar sustentação à Tereza May, primeira-ministra, é extremamente frágil, é feita também com a extrema-direita, a extrema-direita irlandesa, e nós temos toda essa situação. Essa situação é especial por quê? Porque a ascensão do Partido Trabalhista ao governo, desta vez, ao contrário do que aconteceu das vezes anteriores, representa uma ascensão da esquerda ao governo. O Partido Trabalhista é uma espécie de frente popular em forma de partido. Tem setores burgueses, e tem setores da esquerda pequeno-burguesa, e tem um amplo contingente operário. E a esquerda do Partido Trabalhista vem tomando conta do partido em todos os lugares, o que é um fenômeno muito surpreendente. Os parlamentares direitistas, que são parlamentares tradicionais na Inglaterra, vêm perdendo a liderança em vários distritos. Então, por exemplo, não dá para saber, nós não temos aqui todas as informações, mas é bem possível que, numa próxima eleição, não apenas o Partido Trabalhista venha a ganhar as eleições, como que a renovação da bancada trabalhista seja muito grande. E os esquerdistas predominem sobre os tradicionais parlamentares direitistas, ligados à política neoliberal dentro do Partido Trabalhista, conhecida como o novo trabalhismo. O novo trabalhismo está sendo cada vez mais destruído dentro do Partido Trabalhista. Isso é importante por quê? Porque mostra qual é a verdadeira tendência que se esconde por trás da decomposição desses regimes. É uma oposição da classe operária desses países, inclusive de setores da classe média, que não consegue viver sob as condições que foram impostas pela política neoliberal dos banqueiros, que são representados pelos partidos ditos democráticos. Em alguns países, um setor da burguesia secundário em relação ao imperialismo, conseguiu capitalizar eleitoralmente esses votos, e isso daí dá a impressão de que a crise seria um aprofundamento da... da... como é que se diz? Um aprofundamento da dominação do imperialismo, quando na verdade não é isso que acontece. É uma crise, é uma decomposição, é um princípio de esfacelamento dos regimes imperialistas. É isso que está acontecendo em todos esses países. O único problema é que os partidos de esquerda, de um modo geral, eles são cúmplices da política neoliberal, da política de ajuste, da política de austeridade, da política de desemprego, privatização, etc. Como eles são cúmplices dessa política, em nome da democracia, os partidos de direita conseguiram adianteira e canalizar uma determinada aspiração das massas populares. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição, e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí!